A população de Santo Antônio do Descoberto esteve presente na antiga rodoviária de Queiroz para aproveitar a chegada de uma grande equipe médica. Eu estou atendido bem no Santo Antônio. Eu achei muito bom, foi rápido, tirou minhas dúvidas. Vai ser muito bom, porque aqui, tipo, o cardiologista aqui nós não temos. No município, né? É muito bom, entendeu? O urologista do mesmo jeito. E fora outros exames que vai ter aqui, que não temos. Cerca de 1.200 pessoas vão passar por atendimento com médicos especialistas, como ginecologistas, urologistas, dentistas, oftalmos e cardiologistas. Essas especialidades que o município não conta. Além disso, a população também terá acesso a diversos exames. Estamos aqui no município com 3 unidades móveis, 7 consultórios, 5 especialidades médicas, mais de 60 tipos de exames de imagem. O evento organizado pelo deputado André do Prêmio, com o auxílio da sua esposa Jéssica, é o cumprimento de um dos seus compromissos firmados com o povo santo-antoniense, durante a campanha que o elegeu deputado estadual. Eu sempre disse, até na pré-campanha, quando eu era pré-candidato a deputado estadual, que o que nós, seres humanos, temos de mais importante e mais valioso na nossa vida não é o nosso carro, não é a nossa casa, é a nossa saúde. Porque nós, sem saúde, não somos ninguém, nada. E estamos hoje fazendo aqui essa primeira ação, saúde mais premium, e para os próximos vamos procurar ainda melhorar um pouco mais. Esse tipo de ação aqui é um sonho muito antigo nosso, né? Eu gosto de estar sempre na organização, de estar perto, acompanhando ele e toda a equipe, porque a gente percebe a quantidade que é carente de alguns atendimentos aqui no nosso município, e que a demanda é muito alta, né? Então a gente já é um sonho muito nosso de poder estar ofertando esse serviço, de estar trazendo para cá, de estar evitando que a população tenha que sair do município para conseguir atendimento em outros locais.